Salve nação, saudações rubro-negra, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, tenho muitos assuntos pra tratar com vocês agora, hein? Primeiramente, quero agradecer muito ao Vladimir do canal Flamiguinhos, ó. Ele mandou este boné aqui, ó, bem bacana, personalizado, bordado, Flamiguinhos aí. O canal dele aqui no YouTube é este aqui, galera, ó, só pra vocês conhecerem, ó. Vamos lá, ó. Bem bacana. Pra criançada, né? Agora é minha vez! Felipe Luiz! É rock and roll! Vamos ver. Um, dois, três, quatro. Eu tenho um pedido um pouco diferente. É preto e encarnado, eu quero um mando de presente. Escuta, bordado, belo coração, estrela amarelinha que ganha muitos amores. Toda criança adora brinquedos. Mas eu quero um mando. Não quero skate, nem videogame. Dessa vez eu quero um mando. Gostaram, galera? Se gostaram, muito bem. Link na descrição do canal Flamiguinhos pro seu filho, pra sua filha se divertirem, tá bom? É... Um amigo aí que enviou o boné pra mim aqui. Estou divulgando o canal dele, tá bom? Pela amizade, ok? Agora vamos lá, vamos ver aqui como que foi o treino do Flamengo hoje. Logo após o treino do Flamengo, eu vou trazer pra vocês a preocupação da diretoria do Flamengo com a regularização do Dome, no BID. Cara, tem que regularizar o BID até sexta-feira, senão quem irá comandar o Flamengo será o Mauricinho, tá bom? É isso aí, fica no vídeo até o final que eu vou trazer as notícias pra vocês. Vamos ver aqui como que foram os treinos hoje, os treinamentos hoje aí do Flamengo, ok? Link da Flá TV na descrição também, tá bom? Direitos autorais Flá TV, né? Inscreva-se na Flá TV se você ainda não é inscrito. Você é inscrito, eu tenho certeza, mas tudo bem. Vamos lá então, deixa eu reagir aqui. Fala, Nação Rubro-Negra, estão ansiosos aí pela estreia do Dome? Então, nesse domingo, Flamengo Atlético Mineiro, a estreia do Campeonato Brasileiro no Maracanã, o Flamengo também vai ter a presença do seu novo treinador. Eu tô aqui, ó, na varandinha aqui do Nil Durubu, que é onde o analista de desempenho, Carlos Eduardo, filma os treinos do Flamengo. E você vai conferir agora na Flá TV como é que foi a atividade de hoje, se liga. Boa, Minha, eu gosto dessa música. Olha que cê foi maravilhoso. Coisa linda. Top, hein, galera? Vamos lá, eu quero ver bola na rede. Oh, Mr. Dome. Não é Mr., é só Dome, tá? Eu quero o Mr. Dome, eu quero ver bola na rede, ó. Ótimo. Olha aí, a roda. Olha aí, a roda. A roda é de bovinha ali. Olha aí. Tô botando fé no Dome, hein, cara. E você? Também? Tô botando fé no Mr. aí. Olha o Midinho Kel. Ah, Pedro Cachado. Arrombara. Que nome que o Zopilote vai dar pro Dome, hein, galera? Que nome, hein? Domengo. Eu acho que ele vai chamar de Domengo. Domengo. Será? Vamos ver. Zop. Domengo, Dome. Eles não mostram o principal, né, cara? Pra não revelar. Tá certo. E o Miteiro faz gols de falta no videogame, hein, cara? Muito bom. Olha o semideus. Que pesaça, mano. Top. Gravou tudinho aí na Flá TV. Inscreva-se na Flá TV, cara. Coisa linda a Flá TV, hein? Coisa linda. Aí. Flá TV. Link na descrição, galera. Pessoal, é o seguinte. Como eu prometi pra vocês, vamos trazer aqui as últimas notícias, tá? Sobre o Flamengo. O que que tá acontecendo aí, ó? Dome ainda aguarda a documentação. E Flamengo corre para tê-lo no banco contra o Galo. É isso aí. É verdade, cara. É o seguinte. A documentação ainda do Dome e dos seus auxiliares técnicos ainda não estão disponíveis. Tem uma nota aqui. Vou ler rapidinho pra vocês. Flamengo corre nos bastidores para ter o Dome no banco de reservas contra o Atlético Mineiro. Domingo no Maracanã, na estreia do Brasileirão. O otimismo do início da semana já ganhou contornos de preocupação. Em processo que ainda está na esfera trabalhista. E sequer entrou no departamento de futebol para dar entrada na CBF. Maurício Souza está de sobreaviso. O clube tem até o fim da sexta-feira para concluir o processo. Há tempo de que o nome do espanhol esteja no boletim informativo diário BID da CBF. Há confiança de que será possível. Mas o que mais aflige é o processo burocrático para Dome receber visto de trabalho no Brasil. Tem a burocracia, né cara? De um país para o outro, né? Então é complicado. O Flamengo já deu entrada nos pedidos de carteira de identidade, CPF e carteira de trabalho para os estrangeiros. Mas segue em compasso de espera. Os pedidos foram feitos para Torrente e seus auxiliares. Jordi, o Guerron, o Jordi Gris e também o Julian Jiménez. Somente após este processo de regularização de documentos que o departamento de futebol entrará em ação para regularização na CBF. O clube fará contato nesta sexta-feira para acelerar o andamento. Caso o nome do catalão não surja no BID, o Mauricinho tem a situação em dia e será o responsável pelo time no banco de reservas. O treinador já voltou para o sub-20 após comandar o profissional no período entre Dome e Jesus. É isso aí pessoal. Então essas são as últimas notícias do Flamengo, tá? Últimas notícias aí fresquinhas para vocês. Vamos torcer para que esta burocracia trabalhista se defina rápido amanhã para sexta-feira o Dome e seus auxiliares entrarem no BID, né? Para tudo ocorrer perfeitamente, cara. Quero ele ali na beira do campo comandando a seleção, a Celefla. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e tamo junto. Muito obrigado, ó. Flamiguinhos, se inscreva lá no canal Flamiguinhos para o seu filho, para a sua filha. Canal bacana aí, tá bom? Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo. Valeu. Salve nação. Fui.